Produzindo arroz maluco. Aqui as coisas que vão no arroz. Aqui tá o arroz. Tem de tudo aqui dentro. Meu Deus! Alho, cebola, tomate tá ali do lado ainda. Mas já tem linguiça, já tem salsicha, acabei de pôr a carne. Já tem o tempero. Salsinha tá ali picada, com anti-fermência, bolinha. Pacotinho de lentilha ali do lado, que também vai entrar. Arroz maluco! Hum, várias carnes vegans aqui dentro. Salsicha, linguiça, carne e tempero. Uou! O prêmio mais na China que faz China. Foi 10 mil e três. Essa foi que é pra que fez, né? É. É. 10 mil e três. Mais fácil. Não é pra pegar. 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 Tem um chileno que trabalha lá no Bigger. Aí o cara é muito bom. Então é um vinho muito bom. Então é um sweet red. Tá. Cara, eu vinho bonito, cara. Eu tô muito curioso pra tomar esse. Eu olhei, falei, não. Tem que levar esse. Eu tô bom ainda e não conheço. Não for, velho. Não for, velho. Forrou, então. Ela veio com soma com doce? Ela veio com soma. Com soma. Tá rápido. Ela fica mole rapidinho. Comprei. Comprei. Tô de frutado. Final, jogo. Três. Eu vou te dar para você, para ver o que dá para fazer. Meu, a mulher não acreditou nada. Viu que eu estava lá mesmo, esperando ela. Não acreditou. A mulher ficava uma felicidade. Aí, cara, a mulher... Ela é melhor que a Sione. Ela é assim, ela canta a Sione melhor que a Sione. Boa, louca. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Você chegou até mesmo. Você é o Sérgio Zane, cantando. É, eu fui... A gente que não sabe muito a sério. Um ou duas vezes no karaokê. Uau. E não cantei. Como eu trabalho, não é. Faço conversa, entendeu? Eu tô lá. Eu tenho que ir. Na real, eu não tive essa experiência. É para a preta, para cuidar. Eu tenho que ir. Mas eu tenho que ir. Aliás, uma das vezes que eu cantei, eu não tenho que ir. Era para não dizer. Eu não posso dizer. Uma mãe que eu andava na sua casa. Já vê. A pessoa se assera demais. Eu não tenho que ir. Mas eu tenho que ir. Quando a pessoa ir. Eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que fazer. Todo parque. Eu não sei. Você tem outubro. Está ótimo, tia. É um cabô. 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 Espero que seja bom. Basta ter a TV, a conexão, o microfone, e uma caixinha para mim. Mas que o resultado está na mesma. Exato. É pão com açúcar, está bom. O resultado está bom. Não é frito. O gosto é o que você quer. Não tem nada de animal. Não tem leite animal. É assado. É assado. É assado. Então pode mandar. Esse aqui é o negócio. Entendeu? Nós inventamos um negócio. Vai estar gostoso. Que não faz mal. Cara. A não ser pelo açúcar. É açúcar. Mas mesmo assim. É açúcar orgânico. Não vale a culpa nada. É pão. Eu vou lançar um pedaço. Eu acho que ela vem doido. O chapéu. O chapéu. A de um sonho. Vem doido. 2024. Fantástico. Deus te abençoe. Amém. Feliz ano novo. A de um sonho. Amém. Tem hora que você já viu clarão, mas está escondido. Legenda Adriana Zanotto